Antes de iniciar esse episódio, eu quero agradecer aos novos colaboradores e colaboradoras do Fora da Política Numa Salvação, apoiando tanto por meio do Clube dos Canais do YouTube, como também por intermédio do site do benfeitoria.com. Vou ler aqui o nome de todo mundo. A todos vocês, meu muitíssimo obrigado e fico convite para quem ainda não é um apoiador do Fora da Política Numa Salvação, seja no Clube dos Canais do YouTube, seja por meio do site benfeitoria.com, para, se puder, dar uma ajuda para o canal para ele continuar se fortalecendo. Obrigado. Olá, este Fora da Política Numa Salvação vai tratar do conflito entre Rússia, Ucrânia, OTAN, e que agora, enfim, como talvez cereja folclórica do bolo, conta com o presidente Bolsonaro visitando a Rússia nesse momento e os seus apoiadores dizendo que ele foi lá pacificar o mundo. Mas eu acho que isso, enfim, talvez não seja bem o caso. Agora, o problema, que é o problema realmente importante, que é a relação entre Rússia, Ucrânia e OTAN, esse precisa ser bem entendido. E é impossível entender isso sem entender o que é o papel da Rússia na região, o papel da Rússia no mundo, como uma potência de alcance global, inclusive herdando aí a sua condição de grande potência, em particular potência militar e nuclear da antiga União Soviética, mas também as preocupações que ela tem em impedir que a organização Tratado Atlântico-Norte chegue às suas fronteiras e de manter, claro, a sua influência nos países que são vizinhos, em particular na Ucrânia. Enfim, para entender essa situação complexa e qual é o significado disso para as relações internacionais hoje, eu convidei a minha antiga colega de graduação e hoje colega como docente na área de Ciências Políticas e Relações Internacionais, a professora Cristina Pessequilo. A professora Cristina Pessequilo, ela é internacionalista, ela é professora de Relações Internacionais na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Além disso, ela atua como docente em dois programas de pós-graduação, no programa Santiago Dantas, que é um programa inter-universidades, que congrega três universidades, e também no programa de Economia Política Internacional da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Cristina conhece bastante essas questões relacionadas às relações internacionais e particularmente esse contexto que nós estamos vendo hoje. E aí eu agradeço a presença dela aqui hoje, nós gravamos isso aqui no dia 16 de fevereiro, uma quarta-feira, vamos ver o que acontece até sábado, quando o episódio sobe para o podcast e para o YouTube. E pergunto para ela, Cristina, primeiro, dou-lhe as boas-vindas, obrigado por aceitar o convite, e pergunto, o que que essa crise envolvendo Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, a União Europeia, o que que ela significa? Você pode explicar para nós o que que está acontecendo? Por favor. Oi, tudo bom? Como é que você está, Claudio? Então é um prazer estar aqui falando com você, com os seus apoiadores no canal do YouTube, no podcast. A gente se conhece desde ontem, a gente vem ter uma história aí desde a graduação, e compartilha essas mesmas preocupações, essas agendas de pesquisa da política. Eu sempre falo para os meus alunos, tanto na graduação quanto na pós, que política, como o próprio título diz, política é essencial, e não há salvação sem a política. Tudo é política, tudo é ideologia, tudo é disputa, e não há da gente ter ilusão de que essas coisas vão mudar. Isso faz parte das relações sociais, das relações entre as sociedades. Então é algo que vem, historicamente, vai afetar todas as dimensões. Tanto que a gente fala relações internacionais, mas no fundo a gente está falando de política internacional. E quando a gente pensa, e aí todo esse embrólio, Estados Unidos, Rússia, OTAN, Ucrânia, geopolítica, geoeconomia, a gente está falando diretamente de uma questão política. O que a gente observa hoje, na situação russo-ucraniana, que envolve a presença norte-americana na Europa, a organização militar que foi criada na Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, nós estamos vendo justamente a reprodução de conflitos históricos dentro da Europa, mas também uma disputa pelo espaço orasiano. Então, na verdade, eu costumo dizer que a boa e velha geopolítica que está novamente em foco. Qual que é a situação, e até achei legal, você falou que a gente está gravando hoje, até sábado, quando for ao ar pode acontecer muita coisa, daqui a um ano, quando o pessoal estiver vendo, pode ser que nos cobre e fale, olha, vocês falaram besteira naquele dia, mas, na verdade, tem uma linha contínua aí de problemas. Qual que é a grande preocupação da Rússia com relação aos Estados Unidos, com relação ao OTAN e com relação à Ucrânia hoje? É justamente a invasão do seu espaço físico, e a perda da sua influência política dentro do cenário europeu. Na verdade, orasiano, como eu mencionei. A Rússia é um estado que atravessa da Europa à Ásia, ele tem, ao longo de sua história, uma percepção de que as suas fronteiras ao Ocidente elas são muito vulneráveis, lógico que as do Oriente também são, mas do Ocidente são as fronteiras nas quais a Rússia foi atacada historicamente pela França, na Era de Napoleão, foi atacada durante a Primeira Guerra Mundial, foi atacada na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha, então toda essa zona que envolve a Europa Oriental e os antigos países da União Soviética, nas quais a gente vai ter Ucrânia, Belarus, os países da região, dos Bálticos, são regiões de fragilidade. Então, quando a Rússia vê a movimentação dos Estados Unidos e da OTAN nesses espaços, ela certamente vai reagir, seja pelo menos da invasão do espaço físico, mas também pela necessidade de se reposicionar geopoliticamente. E aí, à medida que a nossa conversa for andando, a gente vai ver também que tem um ator oculto aí em toda essa questão, que a gente está falando muito aí de Rússia, falando de Ucrânia, falando dos Estados Unidos, está falando de OTAN, mas eu vou dizer a vocês que tem esse ator oculto, que é a China, mas daqui a pouco a gente chega lá. Agora, você falou que é oculto, mas a gente viu há alguns dias atrás, não sei se já faz semanas, talvez duas semanas e tanto, uma reunião do presidente Putin com o Xi Jinping, e de certa maneira, uma sinalização para o resto do mundo, dizendo, olha, estamos juntos, e se precisar, estaremos mais juntos ainda. Será que está tão oculto assim? Será que não é, na realidade, uma tentativa de, a partir da perspectiva do Putin, aliado à China, se contrapor a essa tentativa, vamos dizer, de um certo unilateralismo, ou de uma unipolaridade americana? Não é por aí que a coisa anda? Ah, é por aí que a coisa anda. Inclusive, tem um artigo muito interessante do professor Francisco Carlos Teixeira, que ele foi publicado no site do Nerint, numa análise de conjuntura que a gente vem fazendo, que ele fala justamente da movimentação sino-russa no sentido de barrar o avanço das linhas americanas, ainda mais para o Oriente. Mas por que eu falei que é oculto? Porque, na verdade, para o nosso debate aqui, a gente está conversando, já está lançando esses atores internacionais, falando dessa conjuntura que envolve essa nova aliança sino-russa. Agora, qual que é o problema? Quando a gente vai para a imprensa, quando a gente vai para o dia a dia mesmo, a China praticamente não aparece, ela aparece para a gente. Agora, para o grande público, ela não está aparecendo. E quando o Biden, ele pensa nesse reposicionamento da OTAN, e no fundo, o que eles estão fazendo desde o final da Guerra Fria, desde 89, com as expansões da OTAN em 99 e 2002? Eles estão eliminando toda e qualquer zona de proteção, que a gente chama em geopolítica de buffer zone, da Rússia com o Ocidente. Então, tudo aquilo que era a antiga cortina de ferro, hoje é parte do Ocidente, seja porque é membro da OTAN, seja porque é membro da União Europeia, ou porque é membro dos dois ao mesmo tempo. E aí, é isso que aparece. Só que, na verdade, quando o Biden pensa em OTAN, pensa nessas movimentações, é um estrangulamento da Rússia, mas também é uma tentativa de impedir os avanços chineses na região. Quando a gente fala de nova rota da seda, que a gente chama também de Belt and Road Initiative, fala de disputa energética do gás, fala de reposicionamento de gasodutos e oleodutos, tudo isso envolve um projeto magistralmente grande de infraestrutura chinesa e que tem na Rússia um pivô muito importante. Então, ele é oculto porque ele acaba não aparecendo para o grande público, mas para a gente ele acaba aparecendo de uma maneira mais efetiva. Mas eu acho que está ficando muito claro até para o público em geral que isso já haja uma realidade. Não é uma disputa só o Ocidente, Estados Unidos contra a Rússia. É algo que envolve toda uma reconfiguração de poder global nessa região oraseana. Agora, você falou da nova rota da seda, e que, digamos, essa ação americana, se eu entendi bem, ela poderia ser uma tentativa de contraposição dos Estados Unidos ao poderio chinês, impedindo o quê? Que os países do leste da Europa se tornem, de certa forma, a área de influência chinesa? É essa a ideia? Passando até por cima da Rússia, no certo sentido? É, também. Passando pela Rússia, mas lembrando que a Rússia é o pivô. Se a China não tiver a possibilidade de passar os seus corredores de infraestrutura pela Rússia para chegar na Europa, seria muito difícil ela construir esse projeto nos modos que ela está construindo. Hoje a rota da seda está chegando na Holanda, em Portugal, na Espanha, na Itália, principalmente com essa questão energética. Então, quando o Biden se movimenta nesse sentido, é justamente para tentar criar uma nota de corte, né? Ou seja, olha, por aqui vocês não passam. E tem também a Rota do Ártico, né? A Rússia, ela é o pivô para a China, né? Se você for pensar, até usar um termo que eu acabei de usar, o buffer zone, né? Que seria um estado tampão. Se a gente for pensar, a Rússia, ela está no meio entre a Europa Ocidental, Estados Unidos e a China, né? Obviamente, os geógrafos, geopolíticos, me desculpem, lógico que não está no meio, né? Mas o que eu quero dizer é que você precisa, né? A China, ela precisa dessa região para conseguir fazer o projeto na magnitude que ela está querendo fazer. Então, a gente costuma dizer, né? Tem um outro autor que eu gosto muito, ele chama Emmanuel Todd, ele tem um livro que foi publicado em 2003. É um livro um pouco datado, né? Ele era um politicólogo, sociólogo francês, no qual ele faz algumas previsões que, obviamente, não se realizaram, né? Uma aliança União Europeia, Rússia, enfim. Mas ele escreveu o livro à luz da guerra do Iraque em 2003. Mas ele diz o seguinte, Os Estados Unidos cada vez mais batem no fraco por não poderem enfrentar o forte. Então, fazendo uma paráfrase com aquilo que o Todd falou, será que a Rússia não seria o fraco aqui? Então, como os Estados Unidos não conseguem bater de frente com a China e impedir o avanço da Rota da Seda, eles têm que pegar o pivô que vem sendo necessário para a construção dessa rota, que é a Rússia, né? Então, eles geram instabilidade numa região que hoje, para a China, é essencial na construção do seu projeto. E aí, pensando, se a OTAN entra na Rússia, por que ela não poderia entrar na China? Mas eu acho que não vai entrar, entendeu? Eu acho que vai ficar só nessa disputa fronteiriça mesmo. Até porque, na região próxima à China, quem é que está na OTAN? O Japão? A Coreia do Sul? O Japão, na verdade, sim. Eles são aliados preferenciais bilaterais dos Estados Unidos, né? Mas são extra-OTAN. É, são extra-OTAN e você tem também tratados bilaterais específicos, né? O tratado bilateral com o Japão, ele foi renovado recentemente. Logo no final, logo durante a presidência Trump, mas logo que nós tivemos a posse do Biden, também houve toda uma revisão, né? Também tem a reativação do Quad, né? Que aí é uma aliança com a Austrália, com a Nova Zelândia, tem a Índia também, a Coreia do Sul tem a questão da Coreia do Norte, então é meio que um embrólho, né? Que envolve toda a posição russa na Europa, mas envolve também essa imagem de espelho, né? O que acontece na Europa poderá vir a acontecer na outra região? Aí você tem também o álcool, né? Então é uma sopa de letrinhas, né? Como dizia o professor André Martins, a gente fica até meio perdido. Mas a questão é, os Estados Unidos, eles estão tentando fazer um processo de estrangulamento russo, e aí esse processo de estrangulamento russo podendo funcionar também como um contrapeso para o aumento da influência chinesa na região. Agora, não é um jogo perigoso esse? Porque, tudo bem, você bate num fraco, mas a gente não está falando do Iraque, né? A gente não está falando, digamos, de um país pequeno. A gente está falando do país que tem, talvez o segundo ou o primeiro, o maior arsenal nuclear do mundo, né? É desse país que a gente está falando, que é o segundo maior exportador de armas do planeta. Não tem um exército hoje tão grande, mas ainda assim tem um exército bem treinado, tem um maquinário militar importante. Qual é o risco? Porque isso muitas vezes parece uma provocação, né? Até esses dias vendo as declarações do Biden repetidamente dizendo, olha, a Rússia pode invadir a Ucrânia. Me suou, não sei se eu interpretei mal, como muito mais um discurso para o seu público interno, no sentido de dizer, olha, eles vão invadir, eles vão invadir e criar com isso uma certa mobilização nacional em torno da sua liderança para se contrapor ao que acontece na Rússia. E a outra liderança que aparece aí, que eu acho que a gente precisa depois falar um pouco dela para entender esse tipo de posicionamento da Rússia, que é o Putin. Mas isso não é um jogo perigoso demais? Eu acredito que é extremamente perigoso, Cláudio. Eu concordo perfeitamente com você. O que me parece é que os Estados Unidos, eles têm tentado várias iniciativas no sentido de fazer uma política de dupla contenção sino-russa. E quanto mais eles têm feito isso, mais eles têm aproximado os dois países. A China, ela vinha se mantendo, de certa forma, apoiando, mas não apoiando o Putin. O que eu quero dizer com isso? A China, ela não queria se queimar na triangulação Estados Unidos-Rússia-China. Então, tipo, olha, vamos deixar os dois resolverem esses problemas. A China, por exemplo, vem investindo pesadamente no setor militar, mas o foco para ela é a questão do mar do sul da China, na rota da cera. Então, ter esse tipo de confusão associada a ela, eu chamo de confusão porque é algo que cria uma demanda diplomática, cria uma demanda de negociação estratégica, não é interessante no momento. A China, ela está, como o pessoal gosta de dizer, a China está em outra vibe. Se isso for muito cringe, até vocês me desculpem. Mas a China, ela está em um outro ritmo. Ela quer conquista econômica, econômica, que é agendas, que elas sejam agendas de desenvolvimento positivos. E os Estados Unidos já tentaram barrar isso com aquele lançamento da política de infraestrutura via Banco Mundial em junho de 2021, o que eles chamaram de Build Back Better World, até um quebra-língua, a sigla é B3W, e não conseguiram. E aí eles passaram para essa outra tática. Mas eu acho muito perigoso, porque, como eu falei, você tem todo o efeito contrário. E aí, de novo, concordo plenamente com você, eu acho que é uma questão que ela tem um pé, lógico, em interesses externos, que é a questão específica com a Rússia, que é a questão específica com a China, lembrando que esses problemas com a Ucrânia, eles vêm desde 2003, 2004, com as revoluções coloridas. Revolução laranja e as outras, né? É, exatamente. Toda vez que a coisa acalma, vem uma crise, né? Então a gente pensa, de novo, tem que falar disso, mas é assim, é 2003, 2004, revoluções coloridas. Depois, 2014, crise da Crimea. Agora, mais essa. Então a gente pensa, poxa, é importante para os Estados Unidos, porque eles estão fazendo parte da geração dessas crises, que tem um pé geopolítico, mas também tem um certo artificialismo. E aí eu volto para aquilo que você falou, Cláudio. É, da parte dos Estados Unidos, um pé no exterior, mas é um pé para dentro. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um presidente que ele fez um ano de mandato, com muitos planos, né? Plano de implementar infraestruturas, reforma de infraestrutura de abrangência nacional, políticas de auxílio retomada do estado de bem-estar nos Estados Unidos, né? Então são três planos, aí um emergencial e dois mais de longo prazo, que tem um perfil muito parecido com o New Deal, do Franklin Roosevelt, depois da grande depressão, mas a popularidade dele não decola. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela está em uma curva descendente. Então o que acontece? Quando o Biden demonstra força para fora, é uma maneira dele também se reposicionar dentro. Qual que é o problema aqui? Eu particularmente acho contraprodutivo. Por quê? Porque o público que apoia o Biden, ele vai continuar apoiando. com a Rússia, sem Rússia, com a Ucrânia, enfim, né? Ele votou por conta de uma perspectiva de melhoria, de uma política externa de classe média, como o Biden falou no seu discurso de pós. E quem não está apoiando e está frustrado com o governo, ele não vai passar a apoiar por conta desse tipo de ação. Mas pelo contrário, ele vai achar o seguinte, poxa, mas a minha situação, ela está tão ruim, a pandemia continua se ampliando, não que eles queiram se vacinar, né? Os Estados Unidos hoje é, entre as nações desenvolvidas, uma das com menores coberturas vacinais. Mas esse público, ele não conquista, porque ele é um público alheio a isso, né? Ele é um público que ou ele está agregado ainda à candidatura do Trump, né? Acha que o Trump é o legítimo presidente dos Estados Unidos, e aí uma parcela, que é a parcela que levou o Biden ao poder, ela se sente desamparada. Fala, por que ele está preocupado com a Ucrânia se eu continuo morando no meu carro e eu tenho que mudar para um trailer? Por quê? Então, eu particularmente acho contraproducente toda essa estratégia, mas, né, como a gente está aqui e não está lá, não sei muito bem o que está passando na cabeça deles. Mas eu vejo como contraproducente. E qual que é, Cristina, o papel do Putin nisso em particular? Estou falando do Putin, claro, ele é o primeiro-ministro, o presidente russo, mas ele já foi primeiro-ministro, já foi presidente, enfim, por isso que eu me confundi aqui. Agora, o Putin é uma liderança muito peculiar, né? Nós estamos falando de alguém que está no poder há 20 anos e não se sabe mais quanto tempo ainda pode ficar aí. Sem falar no período que ele ainda exerceu o cargo de primeiro-ministro do Yeltsin, né? Nem estou entrando nessa conta, pensando quando ele realmente chega ao poder e passa a dar as cartas. E o Putin, me parece que tem uma leitura a respeito do lugar da Rússia no cenário internacional, na sua relação com as outras potências, com a Europa, que é muito particular, que talvez explique muito dessa estratégia. Sobretudo se a gente considerar o que foi aquele grande processo de desmonte da antiga União Soviética, que se seguiu a queda do Muro de Berlim, né? Com o governo Gorbachev, né? Que tentava ali um degelo, tentava um processo também de modernização econômica, mas no fim perdeu o controle desse processo e é mal visto dentro da Rússia até hoje. O Yeltsin, que também teve um governo muito mal sucedido desse ponto de vista. ter o Putin como primeiro-ministro, ou como presidente russo, se esmei com o primeiro-ministro, isso explica muito do que a gente está vivendo? Explica. E fica tranquilo que toda hora eu falo errado também, né? Porque desde 99, eu até brigo, eu falo assim, ele está em rodízio, né? Se ele não está como primeiro-ministro, ele está como presidente. Mas de qualquer forma ele está lá, né? Quem manda é ele, né? Quem manda é ele. Ele não tem intenção de abrir mão disso, né? E ele tem todo um grupo de confiança, né? Que é o Dmitry Medvedev, todo aquele nó, né? Aquele núcleo mais pesado que está do lado dele, que está governando a Rússia desde 99. Então, o Putin, ele foi essencial para que a Rússia renascesse, né? Então, embora no Ocidente se fale muito que ele é um governante autoritário, que ele tem posturas não compatíveis com o chefe de Estado, na Rússia a opinião sobre ele é completamente diferente, né? Nós estamos falando de um país que ele, como você falou, ele tinha ido para o fundo do poço, né? Mas conseguiu se reconstruir, se reconstruir com base no setor energético, com base na reorganização das forças armadas, né? Como você falou antes, a Rússia ainda é um grande poder militar. E só para lembrar, até tinha esquecido de falar, eles estão aí com um projeto chamado de um míssel hipersônico, né? Que faria com que as defesas norte-americanas se tornassem um pouco irrelevantes, né? Dependendo do caso. Mas a gente não sabe se é de verdade ou não, mas enfim. Mas o Putin é realmente, aí voltando a falar claramente, é uma figura política de liderança, né? E que vem defendendo os interesses russos como os russos acham que ele tem que defender, né? Então, a popularidade dele tem enfrentado dificuldades nos últimos tempos? Tem, né? Mas por conta de uma crise econômica, por conta desses tensionamentos atuais, do que outra coisa. Agora, se a gente fizer uma pesquisa, né? Sobre a visão que os russos têm do Putin, ela ainda se mantém muito positiva. E só para fazer um contraponto, Cláudio, se a gente for lembrar o Gorbachev, né? Quem que é o Gorbachev? O Gorbachev foi o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, e foi o primeiro presidente da Rússia, né? Porque aí depois foi mudando a nomenclatura quando caiu o muro. E ele que estava à frente do governo quando acabou a União Soviética, que virou a Rússia. O Gorbachev, ele era muito amado no Ocidente. O Yeltsin, também, né? Democratas, pessoas de confiança, etc. E o apoio que eles tinham dentro da Rússia era muito pequeno. Então aí a gente faz um pouco o contraponto. Eu diria que sim, o Putin chegou a dizer o seguinte, uma vez em 2007, que o fim da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX. Lógico que aí tem os interesses dele, né? Mas a gente tem que admitir que ele é uma liderança. E aí, sem juízo de valor, sem ele a Rússia não estaria onde está hoje. Inclusive, uma liderança muito popular, né? E isso, apesar de, enfim, ter implantado um regime autoritário, né? Eu brinco, às vezes falo que é uma putinocracia. Muito mais do que qualquer outra coisa, né? É, eu acho engraçado, tem um autor chamado Dmitry Trenin, né? Que ele escreve sobre o Putin, às vezes ele estava escrevendo sobre os 20 anos do Putin no poder outro dia. E ele sempre fala, e o Putin usa muito esse termo também, que é uma democracia oligárquica. O próprio Putin usa, é? É, de vez em quando ele usa, né? Não é bem uma democracia autocrática, oligárquica, agora eu não sei se eu estou traduzindo certo. Mas a ideia que é o estilo da democracia à lá Rússia, né? Você tem a democracia ocidental, norte-americana, essa é a democracia russa, e tem a democracia europeia. Mas essa é a nossa democracia, a democracia russa. O Trenin que usa mais esse termo oligárquico, né? Mas é interessante, né? Eu acho que quando a gente pensa em Rússia, a gente tem que pensar num país que desde 1917 ele viveu regimes autoritários, né? Foi uma revolução, tinha apoio popular, mas enfim, não era uma democracia nos moldes da democracia ocidental, né? Eles vão dizer, nós vamos dizer, não, era um governo autoritário, né? Então há uma disputa também de narrativas, né? Nesse sentido. Então o Putin é, assim, qual que é a noção de democracia ocidental que tem na Rússia? A democracia ocidental é a melhor? Eles vão dizer que não, né? Então, como eu falei, é uma disputa de narrativa e volta aquele problema que a gente sempre estudava, né? E continua estudando. O que é a democracia, afinal? E é interessante porque é aí que talvez fique muito claro, né? Não só aí, evidentemente, mas esse é um dos aspectos em que fica muito claro o quanto a Rússia, às vezes, talvez seja não tão europeia e muito mais asiática, né? Ou essa ideia de um país eurasiano, né? Porque até a questão de princípios, de valores, de uma lógica social e política mais geral acaba prevalecendo, né? Prevalece, né? E aí antes que alguém venha reclamar, né? Xingar a gente dizendo que eu estou defendendo o Putin, não é bem isso, gente. Eu só quero que vocês entendam, né? Que tem realmente uma diferença de percepção. Então, a Rússia, ela tem... Ela é muito parecida com os Estados Unidos nesse sentido, Cláudio. Os Estados Unidos, eles se autodefinem como uma nação excepcional, né? Então, o excepcionalismo americano, a questão das fronteiras e tal. A Rússia, ela também se define como uma nação excepcional de construção de identidade eurasiana, né? Que vai alternando ao longo do tempo, com inúmeras disputas internas. Então, por exemplo, o Putin, ele é visto como um ocidentalista, apesar de tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um ocidentalista pleno. Ele é um ocidentalista moderado. Mas, mostra essa fragmentação da identidade russa, né? Entre esses dois mundos, entre a democracia e o autoritarismo, né? Tem até um comercial, ele voltou a circular, né? No ano passado, no final, né? De 2021. Que era um comercial, voltando aí para o Gorbachev. Olha aí, gente. Era um comercial do Gorbachev com a família, na Praça Vermelha, comendo numa Pizza Hut. E aí, a disputa é bem isso que a gente está conversando agora, né? Entre as pessoas que estão lá, né? E aí, um fala, não, mas você destruiu a União Soviética. Outra pessoa fala, não, ele trouxe a democracia para o país. E aí, a conclusão do comercial, já estou dando spoiler, é bem assim. Não, mas a parte boa mesmo é que agora a gente pode comer pizza, né? Para não fazer comercial de novo da marca. Então, eu acho que é um pouco isso. E essa identidade excepcional russa, a coisa da conquista, a coisa de nós contra os outros, né? É a construção do inimigo, né? Que a gente estuda muito em ciência política também. O nós contra os outros, ela é muito presente. E aí que não se enganem. O nós é o Ocidente, mas também é o Oriente, né? Hoje, a China e a Rússia, elas estão trocando figurinhas. Mas nunca foi assim, tá? Mas que mostram também que a política muda rápido. É, e muito rápido, né? Agora, um aspecto importante, acho que desse processo, sobretudo aí na relação da Rússia com a Europa, embora me pareça que não só com ela, né? Também com a China, a importância com respeito a isso, é o papel da Rússia como um país que é uma potência energética. A gente está falando das maiores reservas do mundo em gás natural, é o maior exportador de gás natural do mundo. 40%, até mais do que isso, né? Posso estar com os números não completamente atualizados na cabeça, do gás natural utilizado na União Europeia vem da Rússia. Quer dizer, é uma quantidade absurda, né? Em alguns países mais do que isso. Ou seja, a gente está falando de... Aliás, o número que eu estou me lembrando agora é 46% das exportações russas vão para a União Europeia, no geral. Mas grande parte disso é gás natural. O que, ao meu tempo, claro, né? Torna a Rússia um país com uma certa dependência econômica, num certo sentido, da União Europeia, torna ainda mais dependente, em termos energéticos, a União Europeia em relação à Rússia. Então, eu imagino que boa parte das negociações são feitas ou dos enfrentamentos que ocorrem nessas horas tem que passar por esse problema, né? A gente viu, nesses dias, a reunião do Olaf Scholz, né? O primeiro-ministro alemão com o Putin. E a grande questão que estava posta ali, claro, era a questão do gás natural, né? Que até altera a posição da Alemanha com relação à Rússia em relação a outros países europeus. A gente está falando o quê? Da bomba de gás, é isso? Estou falando da bomba de gás, com certeza. E a bomba de gás para a Alemanha é maior do que a bomba de gás na União Europeia. A Alemanha, hoje, ela tem mais de 50% do seu consumo de matriz energética, dependendo do gás russo, né? Os últimos números que eu andei dando uma olhada davam conta de que isso variava entre 55% e 60%, né? Então, é uma dependência extremamente alta. A Alemanha, né? Só, por que que chegou nesse ponto, né? Por que que a Alemanha, ela é tão dependente e outros países europeus também do gás russo? Alguns anos atrás, né? Quase uma década atrás, muitos países europeus, eles abriram mão de outras matrizes energéticas consideradas sujas, né? É um período que ele coincide com o avanço dos partidos verdes no parlamento, né? E havia muita pressão para você desligar termoelétricas, para você abrir mão de construção de usinas nucleares, porque essas energias eram consideradas sujas, né? Ou porque elas poluíam muito o meio ambiente, como carvão, né? Na hora mesmo, né? Que você gera energia, ou, no caso das usinas nucleares, pelo potencial de transição para uma modalidade bélica, mas também, principalmente, por causa do lixo nuclear. Então, o que que houve? Alemanha, França, eles abriram mão, né, de variar a sua matriz energética e acabaram se focando, essencialmente, no gás russo, né? E isso, para a Alemanha, tem um custo muito grande, né? Muitas pessoas falam assim, ah, não, mas dá para ter energia eólica, dá para ter isso, dá para ter aquilo, mas, gente, nós não estamos no Brasil, nós estamos falando de um continente que ele tem um território muito menor do que o brasileiro, variedades de energia muito menores, né? E você fala em energia eólica solar, isso é uma realidade que você não consegue abastecer grandes cidades e indústrias suficientemente com isso, num país como a Alemanha, até porque você não consegue construir os parques. Então, aumentou muito essa dependência. Os parques eólicos que você está falando? Sim, não são todos os países, né? Então, você tem uma dependência que ela acabou se aprofundando com o gás russo e gerou uma fragilidade muito grande, né, nesses países. Então, quando o Schultz vai conversar com o Putin, ele está realmente muito preocupado com isso. A secretária, né, Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, ela disse que não, que não tem problema, mas a Europa pode ficar sem o gás russo. Duvido, né? Mas é uma forma de fazer pressão pelo Putin. E aí, vem a... Você falou de uma cereja do bolo no início, mas eu vou falar de uma que é menos folclórica agora. Qual que é o grande nó que envolve a Ucrânia nessa questão energética hoje? E, na verdade, ele começa o ano passado. É o seguinte, a Rússia e a Alemanha, elas construíram um novo gasoduto, né, foi um projeto conjunto, chamado Nord Stream 2. Esse gasoduto, ele vai abastecer preferencialmente a Alemanha, mas vai chegar em outras nações europeias, mas basicamente é um projeto russo-alemão. O que já deixou, quando começou a ficar, quando começou a ser construído os Estados Unidos, muito desconfortáveis, né? Mas não teve jeito, né? A América bateu lá o pé, né? Falou, não, nós vamos fazer, fizeram, tá pra entrar em operação. Qual que é o segredo do Nord Stream 2? Ele não passa pela Ucrânia, né? Ele passa diretamente em regiões que elas são seguras pra Rússia, e ele vai abastecer diretamente o mercado do Alemanha, né? A Ucrânia perde o que com isso? Ela perde royalties, ela perde influência, Então, desde o ano passado, os Estados Unidos, eles vêm, porque o gasoduto ia entrar em operação, os Estados Unidos vêm pressionando a Alemanha pra romper o acordo do Nord Stream, mas tá pronto, gente, né? Então, a Ucrânia é uma que perde. Então, aí vocês veem, né, gente? É um embrólio, é um total embrólio. E aí fica essa cerejinha aí, né? Tipo, olha, a Ucrânia, quando o Nord Stream 2 entrar em operação, ela vai se tornar menos relevante pro mercado energético europeu. E junta com os outros ramais vindos da Rota da Seda, é algo que vai relativizando muito a importância desse país. E, basicamente, a Ucrânia depende também dos royalties do gás russo. Os Estados Unidos vão suprir financeiramente a Ucrânia? Pouco provável. Esses outros da Rota da Seda que você se refere, os outros ramais de gás, passam o quê, pela Turquia? Eles passam pela Turquia e eles passam quase pela mesma região, né, do Nord Stream 2. Eu até tenho um mapinha aqui, até separei, porque as minhas colinhas, né... É importante ter a cola nessa hora. Lógico, né? O professor sempre tem cola, gente. Fiquem tranquilos. Eles passam pela Bielorrússia, né... Mas vão passar pelo Mar do Nord, pelo Mar Báltico também. Eles chegam na Alemanha e depois eles vão poder ir para a Espanha, para a Itália, né... E isso vai facilitar muito, né, para a Rússia a sua entrada mais segura nesse mercado energético, porque ela não passa a não depender exclusivamente da Ucrânia para chegar na Alemanha, né... É bem interessante isso, né... Porque aqui, né... Normalmente, o que acontece aqui no Brasil? A gente foca muito, né... No quadro imediato, tipo... Putin ditador, Biden democrata... Mas a coisa, ela tem um nó muito grande aí. Lembrando, né... Que durante a campanha eleitoral de 2020, o Trump acusou o filho do Biden de ter laços com companhias energéticas ucranianas. Laços não compatíveis com a legalidade, né... Ou seja, corrupção, né... Falando em português, claro. Então, a coisa é bem mais complexa do que às vezes a gente tem visto. E a Ucrânia seria, né... O caminho mais óbvio, né... Porque é o caminho mais curto, né... Para você chegar na Europa, sobretudo na Europa Central, né... Senão você tem que, imagino, dar uma volta, né... Para poder fazer o gasodúte aqui. Seja uma volta por cima, seja uma volta por baixo, né... Pelo norte e pelo sul. É... Esse é um dos grandes problemas do Ocidente, né... Quando começou... Quando começaram, né... Essas disputas, né... Eu lembro na época do Yeltsin, né... A Rússia estava muito fraca, né... E aí se começou uma disputa, né... Que a gente até chamou de Grande Jogo 2, né... Outros falaram de diplomacia dos dutos, né... Grande Jogo 2 é uma referência... Às disputas históricas que haviam no século XIX... Na região da Ásia Central... Envolvendo Afeganistão, né... Todos aqueles países como Cazaquistão, Turcomenistão, Azerbaijão... Que envolvia, na época, né... Na época envolvia a Rússia, a França e a Inglaterra. Esse seria o Grande Jogo 1, né... E aí o Grande Jogo 2 é Estados Unidos, Rússia e União Europeia, né... Por essas agendas energéticas. Então, o que aconteceu? O Ocidente, ele achou que ele fosse conseguir... Diminuir a dependência da rede de transportes russos. Tentando construir novas redes, né... De transportes... De transportes... A gente não está falando do gás aqui. Estamos falando de gás e de exploração do gás. Transporte e transporte e exploração. Só que o que acontece? É como você falou... Não tem uma linha reta para o Ocidente... Porque já está tudo ocupado pela rede de gasodutos russa, né... Então, o Ocidente, ele tem que ir... Quem que são os maiores aliados? É a Ucrânia e o Azerbaijão, do Ocidente, né... E você tem que fazer esses desvios... Só que eles são desvios que eles são custosos, né... Porque você acaba tendo que fazer uma extensão muito grande... Para o gás chegar na Europa, né... Enquanto isso, a linha russa... Ela vai direto para a Europa... Então, ela passa por Polônia... A Romênia, a Ucrânia, né... E aí, a curiosidade, né... Muitas pessoas não sabem isso... Mas essa rede, ela foi construída durante a Guerra Fria... A rede alternativa ou a que passa pela Ucrânia? A que passa pela Ucrânia e a Rússia... A Rússia, na época soviética, né... Porque na Guerra Fria tinha aquela imagem... Não, são duas regiões completamente separadas, né... Rússia, União Soviética, Europa, Cortina de Ferro... Tem aquela buffer zone... Só que, na verdade... O problema do gás, o problema da energia... Ele é histórico para a Europa, né... Então, essa rede, ela foi sendo construída... Durante a Guerra Fria... Então, o gás soviético, ele já chegava na Europa... Na época da Guerra Fria, né... Então, esses caminhos, eles já foram sendo estabelecidos ao longo do tempo... Como os Estados Unidos e o Ocidente, ele sempre apostou muito na matriz do petróleo... Vindo do Oriente Médio, outras coisas... Não se atentou muito a esse fato, né... E por isso que a gente fala que a Gazprom, ela tem quase um monopólio do transporte... E da produção do gás na região orasiana, né... Ah, a empresa russa de energia, né... É, a empresa russa de energia... Então, é muito difícil fazer esses caminhos alternativos, né... E aí, às vezes, as pessoas não entendem muito... Ah, por que a Rússia, ela se envolveu na Síria, né... Por causa do Estado Islâmico, outras coisas... Porque tem gazoduto que passa na Síria... Passa na Turquia... Como eu falei... Bulgária, Romênia, Holanda... Na verdade, assim, gente... É mais fácil achar onde não passa... Do que onde passa... Tem gazoduto russa e oleoduto para todo lugar... Você olha lá os mapas, né... Você fala... Gente, né... Por onde vão passar os outros... E não tem por onde passar... A não ser que você faça esses desvios... Só que isso torna o processo muito mais custoso... E muito mais demorado, né... E o Nord Stream é meio que a Saia 2, né... O Nord Stream 2... Ele é a saída da Rússia para não passar... É... Nos aliados atuais dos Estados Unidos, na OTAN e na Ucrânia... Então você passa... Você sai por cima... O Nord Stream 2 é esse exemplo que sai por cima... Você sai por cima... Atravessa o Báltico... E desce para a Alemanha... Agora... Tem uma coisa interessante aí, né... Até que ponto para a União Europeia... Para vários países da União Europeia, pelo menos... Pensando não só no bloco... Mas pensando também nos países separadamente... Vale a pena... Se manter ao lado dos Estados Unidos em conflitos dessa natureza... Porque tudo bem... Os americanos não vão ficar sem gás russo... Mas os outros vão... Ou seja... Talvez... Para os países europeus não interesse... Jogar o jogo americano, né... Em boa medida... Não, não interessa... E a OTAN vira uma organização... Vamos dizer... Uma ponta de lança dos Estados Unidos, né... A OTAN vira... E ela tem sido assim, né... Durante toda a Guerra Fria, né... O que a gente vê, né... No geral... É uma... É um desconforto... Da União Europeia com toda essa situação... Principalmente da Alemanha... E aqui eu acho que a gente... Cada vez mais, né... Eu acho que... Quanto mais essa situação tensa com a Ucrânia perdurar... A gente vai ver uma... Um descolamento da Alemanha... Da Europa, né... Que é como a gente estava conversando... A Alemanha é o país que mais depende do gás russo... E é o maior país europeu, né... Então... Você tem uma dificuldade muito grande de lidar com a situação energética... Nós estamos vivendo um mundo pós-pandêmico, né... Olha como eu sou otimista... Eu já falei pós-pandêmico... Já estamos saindo... Então... A gente acha, né... Vamos lá... Vamos sair de uma hora... Mas veja... A Alemanha... Ela tem a maior economia europeia... Ela tem... Uma população... Que hoje... Ela... Vem fracionada... Vem fracionada... A Merkel... Na prática... O Schultz... Ela consegue fazer uma sucessão... Mas assim... É uma sucessão frágil... Então você não pode também correr o risco... De aumentar em excesso o preço de energia... Você não pode correr o risco de aumentar em excesso o preço dos produtos... Por quê? Porque isso vai ter um custo interno para a Alemanha... Então eu acho que vai ter que começar a descolar... Mas de fato... A União Europeia está muito desconfortável... E aí tem um outro ator... Que a gente acabou não mencionando... Mas que está muito presente... Que é o Reino Unido... Depois do Brexit... O Reino Unido refez e aprofundou... Não que algum dia ela tivesse morrido... A sua aliança com os Estados Unidos... E para o Reino Unido... Também é interessante ver a Alemanha em dificuldade... E a União Europeia em dificuldade... Então eu acho que existe um desconforto... A OTAN é como você falou... Uma ponta de lança... A União Europeia não tem condição de ficar sem a OTAN... Em termos estratégicos militares... Mas ao mesmo tempo... É aquilo que a gente estava falando no início... É contraproducente... A ação americana... Por quê? Porque em algum momento... Pode jogar os aliados... Contra o próprio Estados Unidos... E aí aliados entendidos como a OTAN... União Europeia... Mas principalmente a Alemanha... Agora... Há alguma chance... Dentro desse embrólio todo... Vamos dizer... Do Putin atingir portanto... Seu objetivo... Que é... Que a Ucrânia não vá para a OTAN... Ou não torne um membro da OTAN... Parece que na Geórgia ele já teve um certo sucesso... Com relação a isso... Não? Eu acredito que sim... Mas de novo... Gente... Podem me cobrar... Não cobrem o Cláudio... É uma previsão minha... Mas... Eu acredito que... A solução para a Ucrânia... É que a Ucrânia... Ela se torne um estado tampão... É isso... Né? Eu acho que qualquer movimentação... Que envolva... É... Belarus... Né? Bielo-Rússia... Né? Belarus... É... Ucrânia... É... Todos esses países... Né? Que a gente chama de Rússia Europeia... De uma certa forma... Né? Que eram parte da antiga União Soviética... Toda vez que os Estados Unidos... Fizeram alguma incursão lá... Vai ter o mesmo ciclo... Gente... Então vocês... É... Esperem uma repetição da novela... Então eu acho que a gente está atingindo um pico... Né? Essas semanas atingiu um pico... Por coincidência também... Olimpíadas de inverno... Né? Vê que nada é coincidência em política... Gente... Não é... Tá? Mas eu acho que vai ter que ser essa a solução... Né? Porque também... Né? O próprio Schultz... Ele já falou que... A Ucrânia... Dentro da OTAN... É... Carta fora do baralho... Né? Então eu acho que isso vai ser algo que... Vai ter uma acomodação... Mas de novo... Gente... Me cobrem... É... Me cobrem lá pra frente... Porque... É... Vale a pena os Estados Unidos entrarem em guerra pela Ucrânia? Não vale... Vale a pena a OTAN entrar em guerra pela Ucrânia? Pela Ucrânia? Não vale... Mas faz parte desse jogo de pressão e contrapressão sobre o Putin, né? Então... Eu vejo um pouco por aí... Sim... Agora... Considerando isso tudo, né? O que é que o Bolsonaro foi fazer lá justamente agora? Agora... Então... É... Oficialmente, né? Vamos falar aí oficialmente... Oficialmente foi uma visita, né? Pra discutir questões comerciais, né? De fato... A Rússia é um dos maiores compradores do agronegócio brasileiro... E o Brasil depende fortemente dos fertilizantes russos para o seu agronegócio... Isso é a agenda oficial, né? Qual que é o ponto central, né? Na verdade, é assim... Eu acho que é uma demonstração, né? De que o Brasil pode exercer uma política estéreo independente dos Estados Unidos no cenário atual, né? Lembrando que o governo Biden e o governo Bolsonaro não têm uma relação muito profícua, né? Nós temos que o governo brasileiro foi um dos últimos a reconhecer a vitória do Biden em 2020. Na verdade, até hoje, reproduz, né? Em alguns meios, mídias sociais, a retórica trumpista de que o Trump ganha a eleição e não o Biden. Então, é meio também um reposicionamento diante dos Estados Unidos, né? No sentido de você mostrar a independência. Eu acho que vai um pouco por aí. E ganhar visibilidade, né? Então, a gente vai ter a visita para a Hungria, né? Parece que na Polônia as portas foram fechadas, mas a gente vai ter a visita na Hungria. Então, é uma forma, né? De se reposicionar no exterior como parte de uma aliança conservadora, né? Então, no sentido de que, olha, o Trump não está aí, mas eu estou e estou exercendo esse papel de liderança, né? Mas é curioso, né? Conservadora, eu sempre gosto de, quando fala do Bolsonaro, colocar conservadora, entre aspas, né? No mundo, é isso? É isso. Muito entre aspas, né? Que, na verdade, eu gostaria de chamar, assim, eu chamo, normalmente, de uma aliança de extrema direita, né? Que é aquela agenda que tem aproximação com a guerra cultural, né? Valores, né? Valores, entre aspas, que eles chamam conservadores, impostumes. Então, é toda aquela agenda de retrocesso que a gente conhece bem no campo dos direitos humanos e civis, né? E aí é curioso, né? Você vai para um país para provar sua independência, para provar sua liderança de extrema direita conservadora, quando o Putin, ele não está dentro dessa lógica, dessa aliança conservadora de extrema direita, de novo, as aspas, né? É um país que ele tem, declaradamente, uma postura ligada ao socialismo ainda, né? Ou seja, toda aquela retórica anticomunismo aplicada à China parece que foi esquecida com relação à Rússia, né? É, o Bolsonaro foi até depositar flores no túmulo do soldado desconhecido, né? Soviético. Isso, né? Então, eu acho que é mais um pouco isso, né? Não sei se é romper o isolamento, né? Não sei, eu acho que... Qual política externa que a gente quer ter? Sempre que eu digo. Eu, por exemplo, qual política externa que eu gostaria que o Brasil tivesse? Sim, uma política soberana, mas com respeito a direitos humanos, direitos civis, meio ambiente, que voltasse, né? Aquela postura multilateral, tivesse uma relação positiva com todos os países, equidistante, pragmática. Então, não sei. Eu vejo isso como um movimento normal dentro da política externa do governo atual, mas um movimento que, para a tradição brasileira, de um país respeitado nas relações internacionais, faz parte de um jogo de poder. E aí, assim como acontece no caso do Biden, no próprio Putin, é uma forma de você mobilizar a base interna. Falaram, olha, eu demonstrei autonomia, demonstrei soberania, fui visitar o Putin. Tive um encontro de chefe de Estado com o Putin. É isso, né? É, e de fato, até um ponto só, esse eu acho que a gente tem que ressaltar, é que, ou ressalvar, dependendo da perspectiva, é que esse encontro já estava marcado desde o ano passado, antes da gente saber o que ia acontecer ali nesse processo envolvido na Ucrânia, né? Ou pelo menos que a gente pudesse prever que ocorria, inclusive com essa coincidência de tempo, né? Exato. Essas agendas, né, de encontros de chefe de Estado, elas são sempre de longo prazo, né? Agora, se a gente for pensar, de repente, será que não era um risco também para o presidente ir para uma região, que hoje é uma região de potencial conflito, né? Um cancelamento, ele poderia ser justificado com relação a uma questão da própria segurança nacional brasileira. Assim, não seria um momento oportuno e tal, né? É, exatamente. Se a gente for lembrar, outras agendas prévias, por exemplo, COP26, elas também já estavam agendadas há muito tempo, né? E elas foram canceladas, então... Mas eu acho que é isso, eu acho que é mostrar autonomia, mostrar independência, mobilizar as bases internas, né? Existe uma boa relação comercial com a Rússia, mas é o tipo de jogo, né? Eu já tinha usado a expressão grande jogo, né? Mas, assim, dentro daquela dinâmica da política internacional, é aquela questão, até usei essa expressão outro dia, poder pode, mas não deve, né? Mas, só escolhas, né? Aliás, aproveitando só esse gancho do poder pode, mas não deve, né? Ou pode e pronto, eu vou pensar um pouco nesses termos, essa política internacional, na real, né? Não é crua, por exemplo, um princípio como o da soberania ucraniana, vai para o espaço, né? Quer dizer, o que importa são as relações de poder real entre os estados, ou reais, melhor dizendo, entre os estados que estão em jogo ali, né? Quem pode mais se garante. Como é que fica a lei internacional? Como é que ficam as instituições internacionais num momento como esse, né? Porque parece que tudo isso, enfim, é postilado e a gente vai, digamos, para o enfrentamento, ainda que frio, num certo sentido, né? A gente não tem um enfrentamento militar a quente, mas, na realidade, tem uma ameaça, né? Uma ameaça de uso de poder real o tempo todo posto, né? E que danem-se as normas, né? Exato. É algo que vem sendo muito recorrente nos últimos anos, né? A baixa do multilateralismo, das leis e regimes internacionais, ela vem sendo suplantada frequentemente por essa questão da soberania, da soberania, do interesse nacional, da segurança, e por todos, né? Não é só pela Rússia, em relação à Ucrânia, mas é o próprio Estados Unidos, com relação à guerra do Iraque, em 2003, né? Quando as Nações Unidas ainda estavam discutindo o tema, a guerra foi feita baseada numa coalizão de estados. Eu vejo esse momento, Cláudio, e o pessoal que está assistindo a gente, com muita preocupação, né? Eu acho que ficou muito claro, nas guerras mundiais do século XX, que organismos internacionais e leis internacionais, elas são essenciais para o bom convívio internacional, a governança internacional. Ninguém aqui tem a ilusão de que cada estado vai ser bonzinho, vai respeitar tudo, mas você tem que ter um certo limite, né? A partir do momento que você não respeita convenções internacionais, a partir do momento que as instituições deixam de funcionar, a desorganização é muito grande. E aí, olha, até saindo, né, dessas coisas que a gente está falando da guerra, eu acho que a pandemia, ela demonstrou isso muito claramente, quando a gente fala da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque a gente tinha uma Organização Mundial de Saúde estabelecida, com mecanismos, né, eu até fiz um estudo sobre isso, né, dizer assim, todos os mecanismos estavam postos para ajudar o mundo a lidar com a pandemia de uma maneira justa, igualitária, né, e a OMS, ela tentou tudo o que foi possível. O que aconteceu? Cada estado, ele fez, foi para um lado, né, políticas claramente unilaterais. Então, era Trump falando que a OMS não respeitava o Brasil na sua linha de política internacional, no momento, alinhando com o Trump, desrespeitando a OMS. Então, a gente vê assim, poxa, quais foram as consequências de você não ter uma governança respeitada pelos estados na questão da pandemia? Foram e estão sendo graves. O mesmo se aplica a questões de guerra e estratégia. Então, é uma preocupação constante, mas mostra também que tudo aquilo que foi construído no 45 tem dois lados. É muito bom porque está presente, Nações Unidas, FMI, Banco Mundial, a gente pode aí fazer uma lista de organismos. Funcionam? Funcionam. Mas será que funcionam tão bem quanto poderiam? Não funcionam. Por quê? Porque eles vivem numa fotografia de mundo que é de 45, e o mundo mudou, o mundo é outro hoje. Você tem o sul global com demandas, com necessidades muito amplas, e elas não se adaptaram. E é interessante que os próprios Estados Unidos, lembrar que a ONU, por exemplo, está sediada em território americano, quando precisa, dá uma banana para a ONU. Você lembrou aí a questão da guerra do Iraque, só para mencionar um caso, o Putin, mesmo anos atrás, se queixava disso, defendendo, interessantemente, defendendo o papel russo no equilíbrio de poder como um instrumento em favor do multilateralismo, o Putin apontava que os Estados Unidos, quando é do seu interesse, aquele peso das organizações internacionais, do governo internacional, que a gente poderia chamar dos regimes internacionais, quer impor, por exemplo, a Rússia, quando se trata dos seus próprios interesses, dá de ombros. Até o próprio Bush, na época da guerra do Iraque, não sei se você vai se lembrar dessa declaração, mas ele chegou a dizer, olha, ou a ONU não enche o saco, algo mais ou menos assim, ou vai ficar evidente a sua irrelevância. Falou algo nessa linha, se não foi exatamente essa palavra, mas a relevância eu me lembro que ele falou claramente. Então, não tem mocinhos e bandidos muito claros nesse jogo, né? Tem, na política nunca tem, né? E aí, uma coisa que eu esqueci até de mencionar quando a gente estava falando da política brasileira com relação à Rússia, foi feita de novo uma declaração de apoio à entrada brasileira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelo ministro Lavrov, durante a visita agora, né? Então, a Rússia apoiando formalmente o Brasil. Só lembrando, gente, a Rússia já apoia a entrada do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente há 20 anos quase, tá? Então, não é nenhuma novidade, não é nenhuma conquista atual. Eu acho que isso a gente tem que deixar claro também, né? Para que não se construa uma narrativa de que é novidade. Mas é isso. E quem é que veta a entrada? Na verdade, é um veto cruzado, né? Eu costumo dizer que a ampliação do Conselho de Segurança, ela, para membro permanente, dificilmente ela ocorre, né? Por quê? Porque você vai ter sempre veto cruzado. Se os Estados Unidos, por exemplo, eles não apoiam formalmente a entrada do Brasil no Conselho, né? Quem apoia a Rússia, o Reino Unido, a China também não apoia formalmente, mas os Estados Unidos apoiam a Índia, que é uma adversária da China, naquele equilíbrio de poder, e também da Rússia. Então, o que mostra, assim, é aquilo que você falou, é interesse, né? Você vai construir interesse à medida que o tempo passa. E os Estados Unidos, quando precisaram, né? Veja, os dois Bushes, né? O Bush filho diz que a ONU é irrelevante, e a primeira invasão do Iraque, o Bush pai disse que a ONU era um símbolo da nova ordem internacional, nova ordem mundial, né? De governança global. As coisas mudam, gente. Eu acho que tem a... Veja, você vai mudando os discursos, existem linhas contínuas de política externa, né? A geopolítica, ela mexe muito com o território, então ela tem de não mudar, né? Os Estados Unidos sempre vão estar lá em cima, a gente sempre vai estar, né? América do Norte, né? Nós vamos estar aqui na América do Sul. A Ucrânia sempre vai estar na fronteira da Rússia, sempre vai ser lembrada como uma das portas pelas quais a Rússia foi invadida pela Alemanha, em 1941, só para falar das invasões mais recentes, e os interesses, eles vão variar, né? Então, por que que, de repente, você faz uma guerra no Iraque em 2003? Por que que você tem uma intervenção humanitária na Líbia em 2011, né? Todas essas perguntas, elas não têm respostas fáceis, né? E elas não podem ser baseadas só nas nossas preconcepções, mas examinando todo esse conjunto de fatores que a gente está debatendo aqui. Muito bom, Cristina. Acho que tremendamente esclarecedora essa conversa, para a gente tentar entender um pouco esse xadrez, eu diria que é quase um xadrez sem regras, né? No certo sentido, que está sendo jogado aí no âmbito internacional. E eu te devolvo aí a palavra para você, enfim, se houve alguma coisa que a gente deixou de tratar, que você acha importante, ou quiser fazer as suas amarrações finais, por favor. Ah, beleza, Cláudio. Não, só dizer aí para o pessoal, né? Pessoal, sem política realmente não há salvação, tá? Eu sou hoje das relações internacionais, na verdade, está fazendo 30 anos, né? Que eu fiz a minha migração, né? Para a política internacional, mas a gente sempre conversava sobre todas essas coisas lá na Fefeleche, né, Cláudio? Lá na graduação, né? Faz um, como eu falei, faz um tempinho, né? Mas foi ontem, foi ontem, né, gente? Então, só para falar para vocês, né, que as coisas nunca elas são simples, né? E um dos grandes baratos da política, das relações internacionais, é essa capacidade que a gente tem de refletir sobre temas, que eles estão presentes no nosso dia a dia, mas não necessariamente eles aparecem como presentes. Que temas são esses? Poder, interesse, né? Direitos. E a gente nunca pode esquecer de debatê-los. Então, quando a gente fala de Rússia, quando a gente fala de OTAN, né? Eu até vou falar para vocês. Leiam mais história, leiam mais política, leiam mais os clássicos, né? Vejam a gente aqui, óbvio, tá? Mas nos leiam também, porque ler também vale muito a pena. Por quê? Porque lendo, o que você vai estar fazendo? Você vai estar questionando aquilo que a gente falou e criando a sua interpretação, compreendendo aquilo que está acontecendo. Então, é a gente ouvir, escutar, ler e pensar que sempre, como eu falei, as coisas são mais complexas do que são. Então, Cláudio, valeu aí pelo bate-papo e vamos em frente aí nessa luta para a gente fazer a política de novo, um lugar de debate produtivo e de questionamento, né? Mas principalmente de diálogo. Perfeito. Então, brigadíssimo, Cristina. Foi realmente muito bom esse papo. Gostei demais dessas considerações finais aí que você fez e essa recomendação, que acho que é realmente super importante. E, dito isso, eu vou encerrando. Eu quero, claro, agradecer, como eu sempre faço a quem nos assiste aqui no canal, seja no YouTube, seja ouvindo o podcast. Lembre que agora o Fora da Política é uma Salvação, ele está com dois instrumentos aí de apoio para quem quiser eventualmente apoiar o canal. Um é no beifeitoria.com, para quem quiser ir no site, beifeitoria.com barra apoio Fora da Política é uma Salvação, ou então, por meio do Clube dos Canais do YouTube, né? Todo apoio é bem-vindo aí para manter o canal e reforçar a nossa capacidade de buscar, sobretudo, uma produção mais elaborada, né? Do canal aqui, sobretudo, do ponto de vista técnico. Então, dito isso, eu agradeço. Convido também que as pessoas visitem o blog do Fora da Política é uma Salvação na Carta Capital, que está voltando em breve aí com novos textos. E, dito tudo isso de novo, eu me despeço. Até a próxima. E, dito tudo isso de novo, eu me despeço. E, dito tudo isso de novo, eu me despeço. E, dito tudo isso de novo, eu me despeço. Legenda por Sônia Ruberti